É, americano, oito lançamentos da Yamaha, que na verdade é só um, pra dar risada na cara dos brasileiros. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É, americano, como diz meu amigo Chico Sepulveda, meu filho, o picolé de chuchu, na data de ontem, dia 9 de 10 de 2024, fez a apresentação oficial lá na cidade de São Paulo, se não me falha a memória, das suas motos para o ano de 2025. Então tem oito motocas na lista, que na realidade são um só. Como é que é? E aquelas que eram muito esperadas mesmo, por enquanto, não tem nada por aí. Mas será que tem muita mudança mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, ou será que é só o plástico nosso de cada dia conectado na internet? Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. Mas antes, quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que diz pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância, beleza? Bora pro vídeo! É, americano, a gente sonha bastante aqui no Brasil, mas parece que os sonhos, eles nunca são totalmente ou plenamente realizados, né? Na data de ontem, a Marra apresentou as suas motocas aí, algumas modificações, eu quero falar pra vocês de uma por uma aí, e na realidade, no final da história, foi lançada uma moto nova só e elétrica ainda. Será que é isso mesmo? Será que todo ano as marcas dominantes aqui no Brasil vão fazer essa reciclagem do plástico aí pra gente? Vou começar com a revista Motociclismo, que fala o seguinte, pacotão da Yamaha, meu filho, Brasil tem scooter elétrico e mais sete novas novidades, aliás, e mais sete novidades, né? Se é novidade, não pode ser nova novidade, né? Deixa eu ser burro, deixa eu ser burro, papai, não é possível, meu filho? Como você é burro. A Yamaha anunciou o pacotão, pacotão, o negócio já começa com pacotão, você já pensa em reforma, né, cara? Pacotão é reforma, é simplesmente dar aquela maquiada naquilo que já existe, né? De novidades para o Brasil, depois de fazer uma misteriosa contagem regressiva. Uma fiasqueira, bicho. Uma contagem regressiva na rede social. Você fica pensando que vem por aí um Yamaha Bolt 950, você fica pensando que vem por aí motos como, por exemplo, que não veio, tá? Eu vou dar o spoiler de uma vez, a T7, que é a Tenerê 700, extremamente aguardada, extremamente esperada, e que já foi lançada lá fora há cinco, cinco anos atrás, e estão falando novidade dessa motoca ainda. Tá, de uma vez só, a marca confirmou oito novidades para... Meu Deus do céu, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Oito novidades para o país, sendo sete versões... Aqui, ó, vamos parar, para, 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 para... Sete versões reformuladas de modelos já oferecidos no nosso mercado, além da adição de um pequenino, de um tiquito scooter elétrico, anéis ao seu line-up, né? Vamos falar primeiro da FZ15, que é a Faze 150, né? Moto que tem concorrentes aqui no Brasil, fortíssimo, fortíssimo, meu filho. Não faz nada melhor do que atualizar uma moto dessa, porque se não atualizar, vai rodar, vai dançar. Tem TVS chegando por aí, tem Hero chegando por aí, tem a Bajaj que põe a dominar 160 e 200 para dar porrada na cara dessas motos, com muito mais tecnologia, né? Então, teve que dar uma repaginada, né? Então, fala que a moto foi lançada em 2023, né? Pela Yamaha, com a proposta de levar ao segmento itens como Freia BS, como se Freia BS fosse o negócio mais tecnológico do mundo, quando na realidade é um item de segurança, né, meu filho? Tem que ter, tem que ter, não é porque ela quer não, não é porque ela quer não, que foi aprovado no Brasil, porque tem que ter Freia BS nas motos acima de 300 cilindrados. Então, ela pôs na moto menor, tá com ponto aí na dianteira, né? Suspensão dianteira invertida, em sua primeira atualização no Brasil, a moto recebeu novo spoiler com o motor, né? Aí tem tampa, tá falando aqui, tampa do escapamento preta, né? Tem também uma conectividade com o aplicativo da Yamaha, o Y-Connect, né? Ou Y-Connect, se você quiser falar no inglês corretamente, né? Através do aplicativo, que estreou no Brasil com a N-Max, né? O usuário pode fazer gerenciamento de indicadores de utilização de performance da moto, programar manutenções. É aplicativo, sabe o que serve esse aplicativo? Pro cara ficar conectado com o concessionário, principalmente pra marcar revisão. Isso quando não cobram, né, cara? Como faz a Chevrolet com aquele aplicativo dela lá, que tem Wi-Fi nos carros, né? Cobra R$100 por mês do cara? R$100 por mês? Aqui, não sei se vai cobrar alguma coisa, né? De qualquer forma, tem aquela tapeada, né? A moto vem nas cores aí, Titanium Grey, Cinza Fosco e etc. Vamos falar de FZ25, que seria a Faze 250, que tem como concorrente aqui no Brasil não só as motos da Bajaj, né? Como, por exemplo, a Dominar 400, né? Tem como concorrência a Twister, da Honda, né? Que, inclusive, foi retapeada, vamos dizer assim. Não dá pra falar em lançamento, né, meu filho? Dá pra falar em recapiamento, vamos colocar assim. Retapeada, porque vai tapear o cara com alguma coisinha, né? Então, essa moto também vem, né? A irmã maior também tem conectividade com uma de suas novidades pra linha em 2025, ficando compatível com o aplicativo iConnect. Meu Deus do céu. Aí vem, do lado da moto, um adesivinho de Wi-Fi. Meu Deus do céu, estão trabalhando com moto ou com celular? Não tô falando que não tem que ter, não. Tem que ter pra acompanhar o mercado mundial. Mas é isso. Vamos fazer? É isso. Mudança de grafismo, painel reformulado. Aí vem com painel de videogame, tipo aquelas das motos chinesas. Porque já tão vendo que as motos chinesas tão dando aquela pipocada no mercado mundial. Tem que botar o Game Boy no painel, meu filho. Não tem o que fazer, né? Painel de LCD, com tela no estilo blackout, blá, 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 blá. Tomada de 12 volts. Tomada de 12 volts. Os caras não põem um entrada de USB na moto, não, meu filho. Não tem, não. Tem um buraco pra você enfiar um negócio aqui que você compra no camelô, que vai chover, vai enferrujar, não vai funcionar mais. Põe o plugzinho bonitinho, como põe as ONGs, como põe outras marcas aqui, chinesas, inclusive. Que traz o negócio mais bem acabado aqui no Brasil. Iluminação passa a ser full LED. Nossa, que novidade. Meu, agora eu vou te falar. Agora nem a NASA ganhou essa novidade. Full LED é um negócio muito novo, né? Saem as lâmpadas halógenas e setas e entram as lâmpadas de LED. Novidade, assim, do último grau. Nova Landa 200. Estão falando dessa Landa, deixa eu falar na rede social. Você vê no Instagram, YouTube, Facebook, avião caindo. Grupo de família, até grupo de políticos que falam só de políticos. Estão falando dessa moto aí. Nova Landa. Como se fosse a última bolacha do pacote, meu filho. Então tá aqui, ó. Certamente é uma das mudanças mais aguardadas pelos fãs da Yamaha. Depois de muita espera, a Landa 250 teve seu visual completamente revisto. Atreio da marca, dos diapasões, picolé de chuchu, né? Chico Sepúlveda, conheceu esse jargão. Passou a contar com as novas carenagens. É carenagem, né, velho? É carenagem pra um lado. É carenagem com a motor que cobre tanque. O tanque fica escondido com galãozinho de 300 litros de barra carenagem. Não é o caso desse aqui, né? Mas já vimos isso aí na Ronda, né? Inclusive, que foi lançada recentemente, né? Vocês já viram até aqui no canal. 20.9 cavalos de potência, 8 mil RPM, 2.1 quilogramas força de torque. E é isso aí. É 20 poneizinho. E o que mudou? Só arquitetura externa ali. O motor continua o mesmo. A mesma jaca de sempre, né? Freio ABS de canal único. Então só tem ABS numa roda. E é isso aí, meu filho. Então estamos juntos e durmas com esse barulho, né? Então a nova Yamaha Landa de 2025 chega às lojas a partir de dezembro. É Papai Noel, meu filho. É presente de Natal pra você. É o mais do mês. É reformulado. Dá aquela pintada. Troca, põe uma corzinha nova. Titanic Gray, Amazon Gray, que é o verde e fosco. Solar Red, Racing Blue. E o preço sugerido é de R$ 27.490. Tenta comprar nesse preço. Vai lá e compra. Acha um concessionário e compra nesse preço. Eu quero ver você pagar esse preço aí. Sem frete, sem ágio. Sem todo o processo que vem por cima aí. Agora são duas motos, Afecto e Afecto DX 2025. Não vou perder muito tempo com isso aqui, tá? Essas motos são motos de entrada da Yamaha, tá? Passa a contar com duas variantes, sendo uma mais simples e outra... Uma mais simples e a outra simples mais, né? Porque, vou falar a verdade, né, meu filho? Mota de entrada, rodinha de liga leve. A versão DX tem como principal diferencial o farol de LED, luzes de posição integrada e outras exclusividades. Meu Deus do céu. Estamos vivendo a revolução das motos no Brasil com uma pintura diferente, uma lâmpada de LED e uma tomada... De novo, a porra da tomada de USB... A tomada de USB não é USB, é a tomada... O buraco, tá? Aquele buraco, aquele buraco assim, ó... De 12 volts pra você enfiar um negócio aqui que você compra no camelô, pra você botar um plugue e conectar o seu celular, sabe-se lá onde. Então, tem que tomar, mas é melhor que não ter, né? Porque isso aí, na realidade, ninguém tem, né? O cara vai ali no camelô, compra e instala na moto, você já tem mais de 20 anos que a gente tem essas tomadinhas aqui no Brasil. Mas é bom ter, original de fábrica, não precisa mexer na estrutura da moto, e é isso aí. 11.8, pônezinho de potência, né? Põe uma pessoa na garupa, a moto não anda. Serve, é bom pro trabalho, bom pro dia a dia, excelente, ótimo, maravilhoso, mas não mudou porra nenhuma. Motor de monocilímetro de 150 centímetros cúbicos e chega às lojas em janeiro de 2025. Chega nesse ano, só ano que vem, tá? N-Max 160, escuta, né, cara? Escuta, é sucesso no Brasil, todo mundo sabe, essa moto é top, né? Teve alguma mudança aí também, né? É um modelo que no Brasil disputa o mercado com a Honda PCX, estreia um novo visual com farol e lanterna redesenhados, né? Então, fez aquele facelift, né? Vamos dizer assim, aquela maquiagem, né? Pra mudar, pra deixar ela mais moderna, né? Então, teve também, falaram que também iluminação full LED, né? Com setas dianteiras integradas no conjunto óptico e posicionadas abaixo da luz de posição, né? Já as traseiras estão localizadas abaixo das luzes de freio. Suspensão do novo N-Max, Connected também foram revistas, tá? Garfo dianteiro recebeu a função Oil Lock, garantindo o melhor amortecimento, né? Então, ficou mais macio, né? Aparentemente. E essa moto chega na faixa aí, não consegue comprar, tá? R$ 21.790, vai custar mais com ágio, com frete, pintura Magna Black, tem Digital Grey e Solar Red aqui no Brasil. E nós temos também a N-Max 250, essa sim, compete diretamente com outras motos do mercado, né? N-Max 250 passa por sua primeira reformulação visual desde o lançamento no Brasil em 2020, né? Quatro anos depois, cinco anos, né? Que ela vem no ano que vem, em 2025. Agora segue o estilo adotado no anterior da N-Max 300, com farol dianteiro em formato de X, né? Aquele X, né? Não é o X do Elon Musk, tá? É outro. Tem também duas telas, tá? Sendo uma de TFT e outra de LCD no painel. Isso aí é uma novidade, né? Preço essa moto, R$ 34.990, a moto com motor monocelíntrico 250, anda muito essas motos, tá? Moto boa pra ir pra escola levar menina, levar menina pra passear, levar menina na escola. Todo mundo, moto automática, qualquer um pilota isso aí, com carteira, sem carteira. Só que sem carteira você pode ir preso, tá? Só pra se ligar aí, que eu não tô falando pra você pilotar sem carteira, não é isso não, tá? Fica esperto. R$ 34.990, dá pra você? Cabe no seu bolso? Não acha nesse preço, não. Pode tentar comprar por aí. Só se você for amigo do dono, comprar direto da fábrica. Se não, já era, né? Esse é preço sugerido. E aí sim, agora vem a novidade, todo mundo esperando T7, T7. T7 vai vir Brasil. T7, só se fala no T7, TNR-S7. Como se fosse a última bolacha do pacote também, tem coisa similar por aí, inclusive aqui no Brasil, né? De marcas que estão aqui há muito tempo. Nels Connected 2025. Scooter elétrica, primeira vez que uma marca japonesa coloca um scooter elétrico aqui no Brasil. E a Marra pulou na frente, pode esperar que a Honda daqui a pouco coloque alguma coisa. Então fala que a Marra do Brasil surpreendeu a todos ao anunciar a chegada do seu pequenino scooter, meu filho. Marcando sua estreia no segmento das motos elétricas. Produção da Nels começa no início de 2025. Inclusive eu vi essa moto, cara, lá na reunião do Codan, que eu olho toda reunião, de dois em dois meses ou três em três meses. E tinha um pedido de patente, patente não, de produção de uma motoneta de até... Entre 100 e 300 cilindrados, que na realidade não é cilindrada aqui, porque ela é elétrica, né? Então a moto que tem 2.3 kW, tá? A recarga vai de 0 a 100, tem duração estimada de até 9 horas para carregar de 20% a 80%. O usuário terá que esperar 5 horas. É o gato polébio, né, meu filho? Acabou a bateria, 5 horas para carregar. E durma-se com esse barulho. Coloca na garagem para ir buscar pão na padaria e conectar o celular para sair ouvindo por aí. Então é isso aí, americano. Oito novas motos, que na realidade é só uma, da Yamaha, para dar risada na cara do brasileiro. Chegou até aqui? E escreve aí, é o fim da picada, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Pulsione esse vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço para você. Quase no final de semana. Muita energia para romper em fé o resto dessa semana. Se inscreve aí no canal e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Valeu! É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mocinha Varejeira. E você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson Street Glide, ano 2015. Moto que está comigo há alguns anos. E a moto do canal, né? Nós fizemos a moto excursão Atacama. Fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar uma leisão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí. Escuta aí, meu filho. Escapamento Vansinheims, coisa linda. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora. Obrigada.